Alberto Nazário, vamos começar com você? Primeiro, quem foi o brabo do jogo, Nazário? O brabo, para mim, eu posso colocar... Na verdade, eu escolho dois. O Gerson e... Continuo escolhendo o Gerson e o Pedro. Embora o Pedro tenha perdido um gol feito ali no início do segundo tempo. Quer saber quem é o Bola Murcha? Fala para o brabo do Túlio, para a gente ler o brabo da galera aqui. Fala, Túlio. O meu brabo é o Gerson. Eu destaquei ele no primeiro tempo, no segundo. E pela obra, o contexto todo. Gerson, vapo, vapo. Muito bom. Gêni Costa também falou que foi o Gerson, o brabo. Ainda mais, manda aí. Quem foi o brabo? O Zira B falando que foi o Pedro, o brabo do jogo. A gente está com Gerson, o brabo, o Arthur Antunes também. E o Jailton Brito, Gerson também. Gerson, quase que unanimidade aqui no chat. E o Bola Murcha, Roberto Nazário? O Bola Murcha, inclusive, eu recebi uma mensagem aqui no privado de um dos componentes do grupo do Coluna. Dizendo o seguinte, eu concordo. Léo Pereira é o Simon do Confraria. Essa foi boa, hein? Eu não posso revelar quem foi que mandou, mas eu concordo. Léo Pereira foi Bola Murcha. Ele representa o Simon no Confraria. Ficou um cri, cri. Não, não sou nada cri, só você que ficou calado. O Túlio está morrendo de rir. Foi a produção. Está me fartando de tanto rir. Fala, Túlio. Olha, eu vou colocar o menino Lincoln. Apesar de que eu também, eu acho que o Rodrigo Caio também foi, hoje vacilou bastante. Mas eu vou colocar o menino Lincoln. Não pode, né? 500 anos de curso e dando esses mole que ele deu hoje. Por favor, né? Hoje eu passei raiva com o Lincoln, né? Voltar aí no play aí para ver a transmissão. Olha, eu quase tive um troço. Então, Lincoln, para você, culpado pelo meu desespero, bola murcha da partida. A Paula, essa hora, está tweetando. Por que chora, Túlio? Não, é natural. As pessoas que confundem que acham que eu defendi o Lincoln. A mesma coisa quando eu falo com relação, tem que mandar o Domi embora, não tem que mandar o Domi. Não estou defendendo o Domi, né? É igual hoje, venceu. O Domi é o supra-sumo. Como eu falei antes, era uma partida em que você, por todo o contexto, tanto se fosse negativo ou positivo, não teria como você avaliar o trabalho do Domi nessa partida. Pelo contexto, vários desfalques, jogadores chegando depois de uma série de situações que é complicado. Então, agora o quê? Fica a Domi, a galera que está botando fora a Domi? Complicado. É isso, pô. Nada como um dia após o outro, já diria minha avó, né, pô? Ele já traiu o Lincoln hoje aqui, né? Outro dia era fica Lincoln, Lincoln titular, não sei o quê. Agora já é bola murcha. Não duvido nada. Daqui a pouco, o Vitinho entra nessa lista também. O Vitinho está numa situação que ele não pode nem ser avaliado, né? Inclusive, eu estava vendo que agora o Vitinho vai se transformar no jogador estrangeiro, o Viticovite. Covitinho, Mortinho, tem um monte de alcunha. O Lincoln, a gente tem uma dica pra ele. Lincoln, dá tempo de fazer o Enem ainda, você é jovem. Aproveita a oportunidade. O Sérgio José Santos Maia, Jair o Tombrito, porque foi horrível jogando futebol. Realmente, o Lincoln mostra que não tem mais espaço dentro do Flamengo. Não tem mais como insistir no Lincoln. Não, mas eu posso fazer uma observação, assim como eu até falei aqui quando a gente começou falando. Ah, vai voltar atrás de novo agora? Não, não é voltar atrás. Hoje, eu observei isso até um pouco tarde, né, durante a transmissão, mas tanto o Pedro como o Lincoln, eles não estavam exercendo a função que eles são acostumados, né? Que é jogar ali entre os zagueiros fixos na área. E eu até achei que o... Há três anos que o Lincoln não exerce a função. Não, ele geralmente quando ele entra, ele joga ali como nove, fixo, né? E hoje, eu até achei que quando ele colocou o Lincoln, eu pensei, eu falei, pô, o Domi vai colocar o Lincoln enfiado entre os zagueiros. De repente, pra poder, né, como tava chegando bastante o Gerson, o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta. De repente, pra poder vir alguém de trás, um elemento surpresa e tal. E não foi. Ele tentou fazer aquilo que eu falo direto, né? O Pedro até conseguiu fazer isso no primeiro tempo com qualidade, de sair, de buscar a bola, de ajudar na criação das jogadas. Mas nem o Pedro, nem o Lincoln, tem a qualidade do Gabigol pra fazer esse tipo de função. Não tô dizendo que um é melhor que o outro, não tô nem comparando jogador por jogador. Tô falando que nessa função, de sair pelas pontas, participar da criação da jogada ofensiva, não tem a mesma qualidade que o Gabigol. E o Lincoln entrou fazendo essa mesma função que ele não tem capacidade pra fazer. O Lincoln, pra entrar, tem que botar o Lincoln pra jogar no meio do zagueiro. Ele pegar uma bola, ter uma oportunidade, sobrar, um rebote e tal, com um autêntico 9 ali, um oportunismo e fazer o gol. Tirando isso, dificilmente o Lincoln vai fazer uma boa jogada, vai tentar criar. A gente viu hoje, no jogo, que ele não tem nenhuma condição de fazer isso. É só uma observação. Isso não tira o fato dele, na minha opinião, ter sido bola murcha da partida. É isso aí. Então, ó, você que tá assistindo, antes aí, dedo no like, inscrição no canal. Roberto Nazário, agora resta saber o que vai acontecer pela frente, que a gente nem tem certeza se o Flamengo joga contra o Palmeiras ou não. Muito provavelmente esse jogo vai ser adiado, né? O Palmeiras pediu adiamento à CBF. Aí depois, na outra semana, tem o jogo contra o Del Valle de volta. Aí já é no Maracanã. O mês de outubro tá chegando. Vai ter torcida no estádio, provavelmente, em outubro. A CBF também pediu uma reunião com os clubes pra avaliar se deve ou não voltar com a torcida no estádio. Nazário, qual a sua expectativa aí pros próximos dias? Se quiser já se despedir da galera, mandar um alô. Sei que você tem que dormir cedo hoje pela idade. Fica à vontade. É, aqui o sol se põe um pouquinho mais cedo que em Itajaí, né? Em Itajaí anoitece, mais tarde um golinho. Mas vamos que vamos. Eu queria só fazer um destaque aqui. O nosso querido Arrascaeta, 77 jogos pelo Flamengo, 25 gols e 25 assistências. Isso mostra que o cara joga o fino da bola. A expectativa é que as pessoas tenham bom senso. O futebol não pode ficar no primeiro plano nesse momento. A gente tá vendo aí que gradativamente as coisas estão acontecendo. O número de infectados no Flamengo é grande. Isso pode virar uma bola de neve. Então, eu acho que esse é o momento de ter bom senso. A expectativa é que o jogo de domingo não aconteça, né? Pra que as coisas possam se encaixar. Quarta-feira tem o Independiente Del Valle no Maracanã. E a gente aguarda que daqui pra lá as coisas se encaminhem melhor. E as pessoas tenham um pouquinho mais de bom senso pra que isso ocorra. O Flamengo hoje ganhou na raça. Ganhou na garra. É isso que a gente espera. Foi difícil. É a Libertadores. Não adianta pensar que foi um adversário muito fraco que impôs um ritmo de jogo desordenado. Tentou ganhar na marra, na força, na garra. Mas o Flamengo acabou se sagrando o vencedor aí desse jogo. E fica mais tranquilo na Libertadores. Agradecer ao nosso querido Rafa, o Túlio, o poeta. Você, Simon, o Taúde. Ele tá espirrando, tadinho. Agradecer a você que tá junto com a gente, a produção. E vamos pra frente com fé em Deus, pé na tábua. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Música Obrigado.